Se nós estamos a estudar, não estamos a bumba Se nós estamos a criar filho mesmo sem pai Olha o diabo a nos tentar, nós que temos Deus Manda-lixar, não quer saber Tamo apostando a nossa vitória com amor e você visualizou com ódio Minha vida é novela para o meu vizinho não perder nenhum episódio Canta o bue, dança o bue, tá falando que é Manda-lixar, meu gosto é bue, teu bue é fã, tá te doer Manda-lixar, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Manda-lixar, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Manda-lixar Se nós estamos a estudar, não estamos a bumba Manda-lixar, se nós estamos a criar filho mesmo sem pai Manda-lixar Olha o diabo a nos tentar, nós que temos Deus Manda-lixar Bebe o bue, bebe o bue, faz da gira Manda-lixar Enquanto eu estiver vivo, nunca deixarei o mercado triste Então capela espalha, promove o mercado Tiroteio, 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 tiroteio Bebe o bue, dança o bue, dança o bue, dança o bue Manda-lixar 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 Graças Manda-lixar 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 Manda-lixar